Bom dia a todos e todas. Primeiramente, então, desejar um ótimo ano legislativo a todos os vereadores. Estava aqui também muito atenta, observando a fala, a mensagem do prefeito. Muito. Confesso que achei muito breve e que faltaram, no meu ponto de vista, alguns elementos, porque, para além de uma intenção de que a cidade seja retomada no seu campo de desenvolvimento, eu vejo que tem passos a serem dados para que a prefeitura, para que a cidade realmente volte a uma dita normalidade, ou um novo normal, porque, no pós-pandemia, certamente, muitas coisas mudarão. Então, a gente não pode achar que só basta a gente querer que se retorne as atividades e que isso é o suficiente. Então, o que eu vejo e o que eu senti falta, e fiquei muito atenta, escutando, eu senti falta da palavra vacina, de qual é as perspectivas reais de vacinação da população caxiense. Eu sei que ainda é muito recente, mas todo o governo que se inicia e que quer a retomada, de fato, da cidade em suas atividades, precisa olhar com muita atenção e preocupação o tema da vacinação em qualquer espaço do nosso país. Bom, Caxias do Sul iniciou, sim, o processo de vacinação, assim como no Brasil todo, nesses últimos 13, 12 dias, mais ou menos. E o que a gente vê, na verdade, é um crescente número de mortes no Brasil, né? Já passam de 220 mil mortes por Covid no Brasil. Uma média de 1.300 pessoas morrem diariamente, né? Em função da Covid. E a vacina ainda é uma miragem no Brasil, né? Mesmo com a vacinação iniciada, a gente não chegou a 1% da população brasileira vacinada. E isso, se a gente for calcular, termina o governo Bolsonaro antes de terminar a vacinação no Brasil. A gente tem uma média aí que vai dar em torno de 3 anos e 5 meses para vacinar toda a população brasileira. E, nesse período, não tem economia que aguente, saúde que aguente. A gente vai empilhar muitos mortos ainda. Então, a nível de Brasil, isso é um problema. E é um problema muito sério. A gente, claro, comemora a chegada da vacina, mas a gente tem que ter a nitidez de que ainda é muito tímida as ações do governo federal no que tange a vacinação. A gente tem hoje uma perspectiva, a gente tem 12 milhões de vacinas no Brasil hoje, que é fato concreto. E a gente tem uma perspectiva de mais 54 milhões, né? pela Fiocruz, sendo disponibilizadas, mas que o governo federal ainda não deu o aceite de que vai comprar essas vacinas. A Fiocruz tem sinalizado de que, se o Ministério da Saúde não se manifestar na compra dessas vacinas, essas vacinas serão exportadas. Olha o escândalo disso. Vacinas produzidas no Brasil sendo exportadas para a Argentina, para outros países, porque o Brasil não sinaliza. O Brasil, o presidente Bolsonaro, sinaliza que agora quer investir na Sputnik, né? Uma vacina russa que parece que vai ser produzida por uma empresa brasileira, né? Que a especialidade é fazer aquele Vodol, que é um remédio para Carlos, né? E não tem nenhuma experiência em vacina, mas parece que tem alguns amigos ex-políticos, né? Que estão envolvidos nessa empresa e que, por isso, deve ser prioridade. Então, uma empresa que já foi fiscalizada pela Anvisa e já demonstrou que não tem capacidade para produção de larga escala para vacina, uma empresa que não tem histórico e não tem registro das entidades de saúde no Brasil para produzir vacina, o governo Bolsonaro opta que essa deve ser prioridade e não comprar a Coronavac, que já está sendo aprovada, que já foi aprovada pela Anvisa, que teve a live da Anvisa. E isso é uma escolha que vai matar muita gente, além das que já estão sendo mortas. A gente está vendo Manaus do jeito que está e a gente não vê uma luz no fim do túnel. A gente vê ações que dirigem o Brasil no sentido de matar mais gente, de aumentar o lucro de alguns, de liberar para a iniciativa privada comprar vacina. Isso a gente não pode aceitar. Comprar, deixar que a iniciativa privada compre vacina é furar a fila. É a mesma prática daquele motorista que não aguenta o congestionamento e passa pela direita para tentar passar pelas pessoas no trânsito. Porque existe uma fila do SUS organizada com prioridade. A vacinação tem que ser pensada como algo coletivo, não é algo individual. A gente não se vacina para não morrer ou para não ser contagiado. A gente se vacina para impedir que o vírus se prolifere, para conter o vírus. É uma lógica coletiva e não individual. Então, no Brasil, está sendo permitido isso. Uma ano passada tinha vários laboratórios particulares tentando comprar as vacinas. Não existe vacina sobrando. Falta vacina. Falta vacina. E a prioridade tem que ser os governos e não a iniciativa privada. As pessoas que têm mais chances de irem ao óbito precisam ser prioridade. Os idosos precisam ser prioridade. E isso tem que ser uma lógica de todos os governos, do município, do Estado e do Brasil. Porque só assim a gente vai salvar vidas. A gente tem países como Israel que 50% da população já foram vacinadas. E isso já diminuiu muito o nível de internação de pessoas em UTI. Então, a forma de trazer a população de volta é pensar e priorizar a vacinação. Fora disso, é iludir a população e matar e empilhar mortes. Então, eu vejo que, inclusive, nessa... agora, nos últimos dias, tem a notícia da Fiocruz e que fala dessa possibilidade de exportação das vacinas, mas que ela também pode vender para municípios e estados no Brasil. Caxias do Sul precisa pensar também alternativas. Porque a nossa média de vacinação, a gente vacinou 7.613 pessoas em 13 dias, aproximadamente. Isso dá 586 pessoas dia. Nessa média, a gente vai chegar a quase dois anos para vacinar toda a população caxiense. E aqui eu estou considerando uma dose, sendo que as duas vacinas que estão disponíveis hoje precisam de duas doses. Então, provavelmente, a gente não vai dar em dois anos. Vai ser muito mais, talvez quatro, se a gente pensar as duas doses. Então, é algo ainda muito preocupante. A gente precisa pensar se a gente quer que a população tenha uma imunidade. A gente precisa pensar em acelerar esse processo. Ou é fazer movimento com o governo do Estado, ou uma coisa também não exclui a outra. Fazer movimento com o governo federal para realmente priorizar vacinas. O governo do Estado também pode comprar vacinas e o governo municipal também pode comprar vacinas. E pode fazer consórcio com regiões, com outros municípios para compra de vacinas. Mas a gente precisa aumentar e acelerar o processo de vacinação, para que a gente realmente consiga aumentar, melhorar a economia na nossa cidade. Porque nesse ritmo, quando terminar a vacinação, o vírus já se mutou e a gente vai ter que fazer outra vacina. A gente nem termina de vacinar toda a população e a gente vai ter que já mudar a vacina para realmente conter o vírus da melhor forma. Nesse sentido, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai estar apresentando uma indicação ao município de Caxias do Sul, para que veja possibilidades, sim, de compra de vacinas, junto com outros municípios, que seja através de consórcio. Mas que se pense e tenha esse norte, porque não dá para a gente confiar no governo federal. Se nós confiarmos no governo federal, termina o governo Bolsonaro e não termina a vacinação no Brasil. E as mortes serão constantes no nosso país. Essa é a dura realidade. Não vê quem não quer. Porque o mundo inteiro já está enxergando isso. Aqui nós estamos diante de um governo que é genocida, que decide, ataca a ciência, não só não vacina a população, como ataca as vacinas. Criticou até ontem, agora mudou o discurso dizendo que as vacinas talvez sejam boas, mas não vai se vacinar. Então, força um discurso, mas que demonstra, na verdade, que ele não tem interesse da população vacinada. Então, a gente precisa realmente pensar isso como sendo um norte, se queremos que a cidade volte ao seu desenvolvimento, na medida do possível, com todas as limitações de saúde. Era isso. Obrigada. Obrigada.